Se a vida exige Ter dos sonhos a magia Noite escura não dá trégua para o dia Se uma saudade teme em fazer companhia Sou travessia Se folha em branco se entrega poesia Não entende o que em branco tem mais valia Quando retorno ao seio de Santa Maria Sou alforria Eu sou mesmo criado a boca do monte Sempre nativo não importa onde ande Da fila belga e do mais caucho horizonte Só sou feliz No coração do meu Rio Grande Entende Das tantas lendas que envolvem tua história Da minha glória e de chegadas e partidas Do tempo em manhã Já pelos trilhos da menóia Santa Maria Te entrego a minha vida Se o vento morno vem trazendo nostalgia Toda distância Toda distância que se impõe a escolha minha Um barco num trem Um barco num trem Que me devolva alegria Sou travessia Do inverno Do inverno de ausência se anuncia A dor que sinto só dos olhos denuncia E quando o amor vem me cobrar sabedoria Sou alforria Sou alforria Sou alforria Eu sou mesmo criado a boca do monte Sempre nativo não importa onde ande Da fila belga e do mais caucho horizonte Só sou feliz No coração do meu Rio Grande E das tantas lendas que envolvem tua história Da velha gare de chegadas e partidas O tempo que haja pelos trilhos da memória Santa Maria Te entrego a minha vida Eu a vida E das tantas lendas que envolvem tua história E das tantas lendas que envolvem tua história Da velha gare de chegadas e partidas O tempo que haja pelos trilhos da memória Santa Maria A ti entrego a minha vida Obrigado, Santa Maria